E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor MegustaGames, e hoje estamos de volta aqui com o Bioneta galera, e vamos dar continuidade ao capítulo 9, Paraíso, a lembrança do tempo, relembrando o tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok. Caraca velho, está meio destruído as coisas, hein? Jesus, isto é... Meu Deus, Jesus, meu Deus. Vem lá, por que eu quero que você seja. Ah é, a gente tinha caído meio que no negócio de tempo aquela hora, né? Ah, esse é um animal. Aí! Pra onde agora? Que medo de pular nesses negócios da merda, velho. Wow! Eu tô achando que tem alguma coisa aqui, ó. Wow! Ainda bem que eu vi, hein? Ah, beleza. Tá onde a gente tem que ir? O que é isso aqui? Oh, fuck! O que é isso? Amém! Amém! Tá, acho que vou precisar dessa chave aqui. Caraca, velho. Como satisfaz isso será, hein? Ok. Tô aqui pra cima. Não, não posso passar aqui também. Ah, tá, entendi. Realmente eu ia precisar da chave. Alguém consegue me explicar, por favor? Aqui eu tô um pouquinho confuso. Ok. Calma, baroneta. Tu é chato pra caramba, velho. Só vou me ajudar a matar os seus amigos, velho. Não é por nada não, mas só me ajuda. Morre! Maldito! Tá, e aonde eu preciso levar isso? Ah, aqui. Cara, que bagulho doido, velho. De doido. Ok, agora... Vamos continuar subindo, então, né? Só não vou transformar em gato pra ir mais rápido. Em pantera, né? Que vai dar bosta. O que aconteceu aqui, meu Deus? Acho que eu vou precisar disso aqui. Eita porra! Falou, mané. Assim vai ficar fácil. Caraca, velho. Sei lá que porra é aquela... Beleza. Tá, vamos tentar descer a porrada aqui. Boa, garoto. Ao contrário, Zemané. Acho que eu posso ir de boa, né? Nossa, lotado de anjo, velho. Não sei se vocês perceberam isso, mas tá lotado de anjo isso aqui. Tem uma chave no meio. Eita! Não aparece esse cara aqui, velho. Eita! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau! Maldito velho, morre de uma vez cara, que bagulho chato. Cara, eu vou pegar aquele bagulho velho, caraca, passarinho chato demais, peguei, não sei pra que será, mas eu peguei. Caraca velho, dói né? Caraca velho, dói né? Caraca velho, morre maldito! Caraca velho, morre maldito! Caraca velho, morre maldito! Caraca velho, morre maldito! O que eu fiz? Ah, tá. Tava vendo outra coisa e não preste atenção ao que eu fiz, tá vendo? Uou! Boa, garoto. Segunda peça. Tem mais nada. Eita porra. Chefe! Uma hora dessa. Entendi. Olha que chefe bonito, velho. É meio que um trem, um negócio meio estranho. Kingship! Um barco. Eita porra. Isso não é legal. Filha de mamãe. Que bom é essa, velho? Como? O que que aconteceu ali, cara? Caraca! A CIDADE NO BRASIL Cara, eu preciso de um portão para o inferno, não tem não? Não rola não? Pra mim comprar coisas novas pra mim? Puto, não completei ainda o LP Aqui atrás não tem nada, né? Pra mim entrar no portão do inferno Se bem que eu tô no paraíso, né? Como que vai ter o portão do inferno aqui? Beleza, consegui um negócio de poder aí Portões? Portões? Nada de portões aqui? Ah простão Vão pular Vão ver Mas que eu quero te dar nischotas? Pela 29 aia Oi Vão Pular Ele deve cumprir Venha todos estão aqui Solhe o P9 Ok gritos Fogo O cancer Quem conhece o P9 É Caraca, velho. Errei uma pá também. E aí? Beleza. Caraca, mano. Vem aqui, papai. Vem. Eu acho que você morreu, tá? Que ataque mais absurdo que você fez contra mim, minha filha? Bom, aqui já era, né? Por via das dúvidas, né, cara? Melhor a gente usar o poderzinho. Caraca, eu passei por aqui já, velho. Hã? Ilha de uma mãe. Opa, isso aqui muito me interessa. Não! Eu quero entrar aqui. Beleza. Vamos entrar aqui, então. Caraca, mano. Esse jogo tá ficando difícil, hein? Caraca! Você sabe se você tem de bom pra mim? Hehehe. Relaxa. Estou apenas com você. Não, não vai. Não vai. Se você for de novo, você vai fazer mais dois pequenos ou um grande. Não vai. 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 Cara, você quer saber? Eu vou fazer uma cagada gigante. Não, não tem dinheiro pra fazer isso. Eita porra. Alguém me explica. Caraca mano, como é que eu faço isso ai velho? Caraca. Ó, ele vai dar porrada. Uma, duas, três. Vai subir e vai dar mais uma. Ok. Caraca velho. Caraca. O que aconteceu? Parou a música. Não to gostando disso. Tá, antes de qualquer coisa eu vim aqui. Oh, shit. Eu tenho uma ideia. Não vai. Agora eu vou enfrentar esse golem. Entendi. Ah, ele se transforma. Legal. Não, não é? Não, não! Não, não é? Nitela, velho! Caraca, meu irmão! Agora vai usar poder, é isso! Porcaria! E aí, meu irmão, vai entrar no modo apelação mesmo? Não, não! Toma, ele trouxa! Caraca, mano! Bicho difícil de bater, velho! Pelo menos eu usei só dois negocinhos, né? Caraca, o bicho jogando vôlei, velho! Ok, erro! Ah! Toma, ele trouxa! Caraca, velho! Foi difícil, hein? Peguei! Mano, tô quase morrendo! Uh! Terminamos o capítulo! Quase morrendo, mas terminamos! Diz que eu fui bem, pelo menos, vai! Diz que eu fui bem, pelo menos, vai! Eu morri? Ah, porque eu usei item, acho que é isso! Eu não posso usar item que ele tá como se fosse morte! Ah, porcaria! Angel Ataque! Ataque! Pronto! Fale! Pelo menos o capítulo! Pelo menos o capítulo! Pelo menos o capítulo! Pelo menos o capítulo! Ah, maldito! Não é preciso ter fugido desse jeito! Um minuto voce Belezinha, concluímos mais um capítulo. Capítulo 10 Paraíso O Mar para as Estrelas Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, que assim vocês ajudam demais, demais na divulgação do vídeo e do canal. Eu vou ficando por aqui, então, pessoal, fico. Meu abracinho, até mais. Fui, pessoal!